Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família Fute Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha Mudanças no PSG, o Neymar vai mudar de número, vai usar a 11 essa temporada E quem vai usar a 10? Quer saber mais? O Neymar desde que chegou ao Paris Saint Germain, vindo do Barcelona em 2017 Sempre usou a camisa 10 do PSG, ele chegou para isso, para ser a estrela principal da equipe Mas isso foi mudando com o tempo, agora o dono da equipe é o Kylian Mbappé E o Di Maria estava no time, mas saiu para Juventus, o Di Maria usava a 11, então o Neymar ficava com a tradicional 10 Mas o Di Maria foi embora, e aí a 11 ficou desocupada Vale lembrar que quando o Messi chegou ao PSG, o Neymar ofereceu a camisa 10 ao Argentina Mas o Messi prontamente recusou, falou que estava chegando na equipe para ajudar, para somar E não queria pegar número de ninguém, mas agora como o Di Maria foi embora O Neymar pegaria a 11 para ele e daria a 10 para o Messi Isso aconteceria de forma muito amigável, até o próprio Neymar tentaria convencer o Messi novamente A pegar a camisa 10 e ele pegar a 11 que era do Di Maria E repetir os números de quando ele jogava no Barcelona, onde fizeram muito sucesso Então essa temporada devemos ter essa mudança, nessa nova era do Paris Saint-Germain Nesse novo projeto É claro, se o Neymar estiver na equipe, porque essa que sai aí é cravando a sua saída do clube Esse é o vídeo, valeu, falou, fui